Léo e Luli Por entre as nuvens ele decolou O que será que formou? Oi, Léo! Tudo bem com você? Oi! Você sabe cadê a Luli? Ah-ah! Pra onde será que ela foi? Olha! Ela está bem ali! No meio das nuvens! Oi, galera! Que legal! Léo, você quer descobrir o que a Luli vai desenhar pra nós com o seu avião? Eu quero! E vocês, amiguinhos? Vem com a gente? Sim! Oba! Então não vamos perder mais tempo! Manda ver, Luli! Uau! Incrível! Galera, vocês sabem o que a Luli desenhou? Ali pra cá! Isso aí! Agora é a vez de vocês desenharem junto com o Léo! Vamos nessa? Bora lá! É com você, Léo! Ótimo! Vocês também conseguiram, pessoal? Sim! Muito bem! Nós aprendemos a escrever mais uma letra! K é a letra do Kiwi, do Ketchup e do Kimono! Legal! Que tal dizermos mais uma vez o nome dela? Sim! Todos juntos! K! Excelente, galerinha! E olhem só! A Luli já está pronta para o próximo desenho! Aham! Manda ver, Luli! Uau! Incrível! Galera, vocês sabem o que a Luli desenhou? Ali pra ele! Isso aí! Uhul! Isso aí! Agora é a vez de vocês desenharem junto com o Léo! Vamos nessa? Bora lá! É com você, Léo! Ótimo! Vocês também conseguiram, pessoal? Sim! Muito bem! Muito bem! Nós aprendemos a escrever mais uma letra! L é a letra do Leão, do Livro e da Laranja! Legal! Que tal dizermos mais uma vez o nome dela? Sim! Todos juntos! L! Excelente, galerinha! E olhem só! A Luli já está pronta para o próximo desenho! Aham! Manda ver, Luli! Uau! Incrível! Galera, vocês sabem o que a Luli desenhou? A letra M! Uhul! Isso aí! Agora é a vez de vocês desenharem junto com o Léo! Vamos nessa? Bora lá! É com você, Léo! Ótimo! Vocês também conseguiram, pessoal? Sim! Muito bem! Nós aprendemos a escrever mais uma letra! M é a letra da mamãe, do macaco e da moto! Legal! Que tal dizermos mais uma vez o nome dela? Sim! Todos juntos! Todos juntos! E... Excelente, galerinha! Nosso voo foi sensacional! Nosso voo foi sensacional! Mal posso esperar para os próximos! Tchau, Luli! Tchau, Luli! Tchau, Léo! Tchau, Luli! Tchau, Lusa! Clique em inscrever-se e assista Léo e Lully todos os dias! Yuppie!